Uma garota gordinha que sofre bullying na escola descobre que tem um admirador secreto e acaba se envolvendo em um trisal com os dois garotos mais populares. A história começa nos apresentando uma menina chamada Nayeon, uma aluna amorosa que está apaixonada por seu colega Kanjoon, o garoto mais popular da escola. Ela quer muito que ele seja seu primeiro namorado e primeiro beijo. Kanjoon era membro de um grupo de K-pop formado por cinco lindos garotos, sendo Kanjoon a representação da ternura. Infelizmente, a banda não deu muito certo e nem fez muito sucesso os fazendo se separar. Mesmo com o fim da carreira de popstar, a fama de Kanjoon não diminuiu. Nayeon é caidinha pelo rapaz, mas acha que nunca conseguiria ficar com ele. Nayeon tem uma melhor amiga chamada Jazum. Assim como qualquer escola, aqui também tem aquele grupinho de garotas populares que vivem incomodando a nossa protagonista a chamando de gorda. A líder desse pequeno grupo de valentonas é Goeum, uma estudante bem malvada que adora maltratar os outros. As populares zombam da aparência física de Nayeon, que fica furiosa e toma coragem para enfrentá-las, levantando Goeum pelo pescoço. Porém, tudo isso não passou de uma alucinação de sua imaginação. Quando Nayeon chega em casa, vê sua mãe preparando barriguinha de porco, deixando a menina com água na boca. Porém, seu irmão a lembra da dieta, mas Nayeon não consegue resistir e acaba comendo um pouco. Seu irmão zomba dela, a deixando bem triste. Ela vai para o seu quarto, onde canta uma canção sobre as calorias, mostrando que está bem arrependida por sair da dieta. Nayeon quer muito ser magra, pois ela acha que assim será considerada bonita. No dia seguinte, a nossa protagonista chega na escola e encontra uma caixa de presente em seu armário, que além de um perfume, ainda tinha um bilhete dizendo para ela não fazer dieta, pois seu corpo já é uma obra de arte. O texto tem uma assinatura misteriosa no final. Fica bem pensativa e confusa com o fato de agora ter um admirador secreto, e começa a tentar adivinhar a identidade desse sujeito misterioso. Ela olha para seus colegas e tenta ver se é algum deles, mas todos pareciam ignorá-la completamente. Enquanto estava comendo, um cara chamado Jim aparece e diz que ela tem mãos muito bonitas. Jim é um estudante bonito e popular, que já chegou a estudar fora do país. Ele ajuda um amigo a conquistar uma garota e diz que para fisgar o coraçãozinho de alguma moça, deve lhe dar perfumes. Nayeon ouve a conversa e começa a pensar que Jim é o tal Joe, e por ter estudado fora do país, talvez ele se sinta atraído por garotas mais gordinhas. Mais tarde na aula de música, a professora pede que cada estudante mostre seu talento tocando um instrumento musical. Nayeon, escolhe uma guitarra e mostra seu potencial tocando uma música bem complicada, que deixa todos impressionados. Jim faz questão de aplaudi-la de pé, enquanto Kan Joon a encara encantado. Diferente da aula de música, a educação física era algo que Nayeon não se dava nada bem e odiava bastante participar dos jogos. O pior de tudo era a queimada, já que Goon aproveitava o momento para bater nela com a bola. Em um momento do jogo, Nayeon estava prestes a ser acertada, mas Jim apareceu bem a tempo para salvá-la e receber o golpe. Vendo a gentileza do rapaz, Nayeon ficou ainda mais desconfiada de que ele era Jot, o seu admirador secreto. Como estava distraída o encarando, ela esqueceu do jogo e acabou sendo nocauteada com uma bolada no rosto. Mais tarde, depois de sair da enfermaria, a nossa protagonista retorna para sua sala e encontra Kan Joon dormindo em cima da mesa. Ele acorda logo quando sente a presença da garota. Quando ouve suas fãs se aproximando, ele fica desesperado. O garoto puxa Nayeon pelo braço e a leva para trás da cortina para se esconder. Quando as fãs chegam na sala e perguntam onde está Kan Joon, Nayeon mente dizendo que não sabe, salvando a vida de sua paixão. Kan Joon a agradece e lhe presenteia com um buquê de doces. Mais tarde, enquanto caminhava com sua amiga, Nayeon viu que as fãs malucas encontraram o garoto e uma delas pede um autógrafo. Nesse momento, ela percebe que Kan Joon assinava usando um grande J, a fazendo suspeitar que ele seja seu admirador, mesmo que isso pareça impossível. Nayeon fica animada com a ideia de que um dos dois garotos mais populares da escola talvez esteja interessado nela. Naquela mesma noite, Nayeon começa a comer um dos doces que ganhou. Ela acaba adormecendo e tem um sonho bem romântico, terminando com ela tendo sua primeira vez. De repente, sua mãe aparece para acordá-la. A garota consegue comer quase todos os doces, mas guardou um, pois o achou especial. No dia seguinte, novamente tem aula de educação física, e a professora comunica que o exame final será uma dança em grupo e sorteará os alunos de cada equipe. Por obra do destino, Nayeon acaba caindo no mesmo grupo da valentona que tanto odeia. Mas além dela, também estavam os dois possíveis admiradores secretos. Já no refeitório, Dima a encara fixamente de longe. Kanjoon aparece e senta ao lado de Nayeon e sua amiga. Ele sugere fazer uma dança de casal para o exame e se oferece para ensinar Nayeon. O gesto do rapaz aumenta ainda mais suas suspeitas de que Kanjoon é o misterioso Jot. Mais tarde, Nayeon descobre que Goeun planeja embebedar Kanjoon para seduzi-lo e dormir com ele. Essa garota com certeza é maluca. Na aula de educação física, Kanjoon dança e mostra os passos da coreografia que o grupo deverá fazer. Pouco a pouco, Goeun tenta se aproximar dele, doida querendo executar seu plano malvado. Na hora do lanche, a valentona oferece um lugar em sua mesa para Kanjoon, mas ele recusa e prefere se sentar novamente com Nayeon. O garoto popular ainda lhe dá sua comida e pede que ela seja seu par de dança. Para deixar a garota ainda mais lisonjeada, ele pede que ela não faça dieta, pois já é perfeita do jeito que é. Kanjoon ainda afirma que gosta das garotas que se alimentam bem. Nesse momento, a nossa protagonista liga os pontos e percebe que essa é quase a mesma coisa que diz no bilhete. O que confirma suas suspeitas de que Kanjoon é Jade Jim novamente a observa de longe e parece sentir muito ciúmes. Depois do lanche, ele vai até ela e também pede que seja seu par de dança. Jim se aproxima lentamente de Nayeon para cheirá-la e diz que gosta muito de seu perfume. Isso a deixa confusa novamente, pois agora não poderia descartar Jim como seu admirador. Nayeon abre seu armário e encontra outra carta de Jota, que pede que ela vá até o telhado depois da escola. Durante a aula, nossa protagonista não para de pensar em quem poderia ser Job. Quando bate o sinal, tanto Jim quanto Kanjoon saem da sala para ir até o telhado. Nayeon passa bastante perfume antes de ir e parece estar bem nervosa, pois finalmente vai conhecer o seu admirador secreto. Quando chega lá em cima, a nossa protagonista se depara com Gaeun, que avisa para ela não se confundir e ter muitas esperanças com Kanjoon, pois ele é gentil com todas as garotas. Além disso, a valentona ainda diz que já tem planos com ele. Nesse momento, Jim aparece e Gaeun vai embora. Como ele é o único garoto que apareceu no telhado, Nayeon deduz que ele é Jota e fica um pouco decepcionada, pois esperava que fosse Kanjoon. Jim se aproxima lentamente e começa a beijar a mão da garota. Ele diz que as mãos dela são muito bonitas com lindos dedos longos, por isso é fascinado por ela, revelando seu estranho fetiche que o faz não querer parar de olhá-las. Naeun percebe que o garoto não é Jota, mas apenas um pervertido, que só quer as suas mãos. Ela o empurra para longe e desce as escadas decepcionada, e para piorar a situação, acaba torcendo o pé em um degrau e cai no chão. Kanjoon aparece e gentilmente se oferece para levá-la para a enfermaria, mas assim que tenta levantá-la, acaba machucando a coluna por causa do esforço. Então, Naeun o carrega pela escola. No caminho para a enfermaria, eles passam por Goel, que não fica nada feliz vendo a cena. Naeun toma coragem e pergunta a Kanjoon se foi ele quem mandou o bilhete misterioso, e o garoto diz que não, mas ela não acredita. Na hora de ir embora, os dois se encontram novamente, já que ele estava esperando o ônibus para ir até um ensaio para preparar sua volta aos palcos. Naeun sugere que falte dessa vez, já que ele parece não estar nem um pouco animado em fazer isso. Mas Kanjoon recusa, pois nunca fez isso antes. Naeun se despede e segue seu caminho, mas justo nesse momento começa a chover. E Kanjoon aparece com um guarda-chuva para acompanhá-la, decidindo não ir ensaiar naquele dia. Eles caminham juntinhos pela calçada para se protegerem da chuva, mas de repente ele joga a sobrinha longe e a beija apaixonadamente. Mas tudo isso é novamente obra da imaginação fértil da nossa protagonista. Naeun e Kanjoon passam o resto do dia juntos e se divertem bastante. De noite, ela volta para casa e vê seu irmão comendo o doce especial que guardou. Naeun fica furiosa e diz que sempre o tratou bem, enquanto ele vive o incomodando e a tratando mal. Ela ainda diz que só queria que sua família dissesse que é bonita ou legal, pois está cansada de sofrer bullying fora e dentro de casa. Naeun chora em seu quarto e o único que aparece para consolá-la é o Kanjoon de sua imaginação, que a encoraja a praticar a coreografia da dança do exame. No dia seguinte, ela se arruma e vai até a casa de Kanjoon para ensaiar com ele. Jim também estava lá esperando e pede desculpa pela forma como agiu da última vez que se encontraram. Porém, Naeun está tão traumatizada que nem aceita pegar na mão do rapaz. Nesse momento, Goeun chega e o grupo se separa em pares para começar a praticar. Naeun fica com Kanjoon e ele a ensina alguns truques de sedução, mas a garota acaba ficando toda bugada com a linda visão. Jim e Goeun praticam juntos, mas logo ela se cansa dele e sai. Naeun e Kanjoon ficam exaustos de tanto dançar e caem no chão completamente acabados. Ele apoia na perna da garota justo na hora que Goeun chega. A valentona propõe que jogue em algum jogo com bebidas alcoólicas. Nesse momento, Naeun se lembra dos planos de Goeun de embriagar o garoto, então decide participar e beber no lugar dele, mas ela bebe tanto que acaba caindo. Quando acorda, ela só vê Jim, então vai atrás de Kanjoon, mas acaba o encontrado em uma sala conversando com Goeun. A valentona pergunta por que ele é tão gentil com Naeun, e Kanjoon diz que está dieta e adora almoçar com a garota para fazê-la comer toda a sua comida. De alguma forma, isso o deixa muito feliz. O garoto diz que o buquê de doces foi um presente de uma fã, e ele só a presenteou porque não podia comê-los. Kanjoon ainda fala sobre o dia que tentou carregá-la, e diz que não conseguiu porque ela é muito pesada. Goeun ri e aproveita para humilhar a garota também, fazendo comentários bem maldosos. A protagonista escutou toda a conversa escondida. Ela fica muito triste e sai. Nesse momento, Naeun percebe que Kanjoon definitivamente não é Jota. A garota se encontra com Jim na sala e senta do lado dele para compartilhar uma garrafa de velho barreiro. O garoto está bem bêbado, e a pergunta se gostou do perfume que ele deu. Jim admite que está apaixonado por ela e a chama de Goeun. Acontece que ele está tão bêbado que achou que Naeun fosse a valentona popular. Antes de continuar, comente embaixo a Rash Doce, assim vou saber que você chegou até esse ponto do vídeo. De volta ao quarto, Kanjoon admite que acha a nossa protagonista adorável, e percebeu isso durante o tempo que passou com ela. Goeun muda de assunto e tenta seduzi-lo, mas ele a rejeita, já que ela não faz o seu tipo. No dia seguinte na escola, Naeun anda pensativa pelos corredores, ainda sem saber a identidade de seu admirador secreto. Ela começa a pensar que talvez seja seu professor de ciências ou qualquer outro aluno aleatório. Enquanto caminha, Naeun ouve Goeun dizendo para suas amigas, há uns dias atrás, Jim a presenteou com um perfume, mas ela o colocou no armário de Naeun como um tipo de piada, revelando que Jota nunca existiu. Essa cena quebra o coração da nossa protagonista, e ela decide enfrentar a valentona. Goeun continua fazendo maldades com Naeun, derramando leite em seu cabelo e rindo. Apesar de estar com medo, Naeun decide fazer alguma coisa, caso contrário, o bullying só pioraria. Ela parte para cima do grupo de valentonas, e consegue as derrotar depois de muita luta. Naeun comemora por finalmente conseguir dar uma lição nas agressoras, mas todos ficam contra ela, bem assustados com a violência e agressividade dela. As envolvidas na confusão são chamadas na sala do diretor, mas a única que leva a punição é Naeun, que não se arrepende nem um pouco do que fez, mas começa a se sentir sozinha por ser tão ignorada e excluída pelos outros alunos. Seus pensamentos a fazem crer que ninguém gosta dela, nem na escola, nem em casa e nem em qualquer outro lugar. Naeun caminha em uma ponte, refletindo sobre o estado que se encontra. Ela para e pega um pãozinho em sua bolsa, mas ele acaba escapando e caindo no rio. Naeun se pendura na grade da ponte, e as pessoas em volta se assustam pensando que a garota está tentando tirar sua própria vida. Ela é levada para a delegacia e sua mãe e irmão chegam para buscá-la. A mãe está furiosa pela preocupação que a menina causou, mas parabeniza a filha por ter conseguido se defender na escola. Seu irmão também a consola. Ele sabe que ela só brigou porque realmente precisou fazer isso. Naeun percebe que não estava completamente sozinha e viu que sua família realmente a amava. Os três se abraçam e choram juntos. Quando entra em seu quarto, Naeun descobre que seu irmão comprou vários doces para ela e ainda deixou um bilhete pedindo desculpas por comer seu pirulito especial. Ele ainda promete que comprará doces para ela pelo resto de sua vida. Naeun conta tudo o que aconteceu naquele dia para sua amiga Jasun, que fica brava por não ter ido para a escola para ajudá-la a se defender. A nossa protagonista vê que não precisa de um garoto para ter uma companhia, pois além de uma família amorosa, ela também tem uma amiga muito gentil. E nenhum deles se importa com seu peso ou aparência. A partir desse dia, Naeun decidiu parar de querer um corpo que fosse aceito pela sociedade e disse a si mesma que daria mais valor para o que já tem. No dia seguinte, ela se encontra com Kanjoon e fala que escutou a conversa dele com Goeun. Por isso, não quer mais conversar com ele. Kanjoon diz que é verdade tudo o que disse, mas ela o entendeu mal. Ele diz que sempre sorri quando a vê, mas não é para tirar Sar, mas sim porque ela o deixa muito feliz. Mesmo que seja muito popular, ele nunca teve um bom amigo. Todos os outros garotos o odeiam por ser muito lindo e chamar a atenção de todas as garotas. Até hoje, Naeun foi a única pessoa que o tratou como se fosse uma pessoa comum, o fazendo se sentir muito bem consigo mesmo. Kanjoon diz que gosta muito da companhia dela e não quer perdê-la. Naeun começa a se lembrar de todos os momentos que tiveram e percebe que tudo o que ele fez foi para mantê-la por perto. Mesmo que gostasse muito de Kanjoon, Naeun decidiu apenas manter a amizade. No fim do filme, Naeun e Kanjoon fazem a apresentação de dança juntos. Infelizmente, a história não acabou como ela queria, mas talvez o garoto acabe se apaixonando algum dia e assim poderão transformar essa linda amizade em um relacionamento amoroso. E esse foi o recap dos dois últimos episódios do dorama Adult Trainee, que conta várias histórias de adolescentes comuns tendo suas experiências escolares não tão cotidianas. Minha nota para ela é 10 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.